Olá, pessoal! Estou aqui de novo para conversar com vocês e hoje eu queria trazer um assunto que é muito interessante, até eu acabei de dar uma aula agora e aí resolvi gravar. Quando eu comecei com aromaterapia, era super importante para mim, claro que os óleos essenciais, com todas as suas propriedades químicas, farmacológicas, aí a gente estuda os óleos vegetais, como carreadores também, com seus ativos químicos, as suas propriedades e atuações farmacológicas, mas eu sempre amei argila. Então, hoje o assunto que eu queria falar com vocês é um pouco da argila, né? E o que é argila? Na verdade, a argila é terra, então desde que o mundo é mundo, a gente utiliza tudo que a natureza propõe. Dentro da história, dar uma terapia, quando a gente vai fazer uma apostila específica para falar de geoterapia, né? Então, geoterapia seria a terapia através da argila, né? Algumas pessoas falam a argiloterapia, eu prefiro falar geoterapia. E aí a gente vai usar para quê? Então, imagine que lá nos primórdios, a gente pegava barro, normalmente perto dos rios, né? Onde a água, com todos os seus óleos elementos, mais a terra específica de cada lugar, contém determinados nutrientes, determinados óleos elementos. E imagine que se misturava essa terra, né? A argila, junto com plantas. Então, você podia macerar essas folhas, essas flores, né? E misturar com argila. E normalmente se usava ou para o tratamento de feridas ou como tipo de cataplasma e um guento para quando você tinha dores ou tinham lutas, né? Então, basicamente, lá na antiguidade, a gente usava tudo que a natureza propunha. E quando você vai estudando e vai amadurecendo, né? E a humanidade foi evoluindo, a gente traz até os dias atuais, onde o uso da argila é extremamente útil. Então, por que que a argila é um trabalho e um produto que a gente deve usar? Então, primeiro, a argila é terra. Cada cor de argila, ela tem um óleo elemento. Então, tem cobre, alumínio, silício, magnésio e uma série de outros que depois eu vou dar uma lidinha aqui só para falar mais para vocês, porque eu também não consigo decorar tudo, né? Então, o trabalho da argila é um trabalho que ela vai fazer uma troca osmótica, vai fazer uma troca metabólica e isso significa que ela vai recolocar determinados óleos e elementos e vai retirar determinadas toxinas que estão em excesso. Então, é um trabalho muito legal quando você pega argila de várias cores e você determina para qual tratamento que você quer. Então, a Barsâmia, já há muito tempo ela trabalha com essas argilas e ela tem a argila branca, a argila cacau, a argila amarela e eu trabalho com uma outra argila, que essa eu falo que ela tem para mim uma coisa muito especial, né? Que é a argila da Amazônia. Então, ela é retirada de uma determinada jazida específica, ela tem uma granulometria, ou seja, o pozinho dela é diferente das outras argilas, ele é um pouquinho mais grosso e essa argila da Amazônia, eu falo que a cor dela é cinza, mas é cinza por uma questão, ela está meio para o branco, não é aquele branco clarinho, né? E eu gosto dela muito para usar em tratamentos capilares, então, para dermatite seborreica, para cabelos oleosos, para fazer, para a queda capilar, né? Você fazer essa troca metabólica, essa troca iônica e atuar no couro cabeludo. Então, eu adoro, para a área de tricologia, essa argila da Amazônia com óleo, por exemplo, de hortelã e pimenta. Então, como é que a gente faz, né? Eu pegaria uma colher de sopa da argila, não precisa ser uma dosagem alta, nem fazer ela grossa, e para cada colher de sopa da argila rasa, né? Eu sempre falo que é colher de mãe, eu coloco de duas a três colheres de água, pode ser um hidrolato, pode ser as águas perfumadas da Bissâmia, principalmente a de alecrim. Eu gosto muito, tá? Então, quando você vai trabalhar com dermatite seborreica, oleosidade, caspa, você pode usar a argila da Amazônia com a água perfumada, refrescante, que é o tea tree. Quando você vai trabalhar com alopécia androgenética, você pode usar a água de gerânio. E aí, você, nessa sinergia da água, hidrolato e argila, você pode colocar seis gotas, principalmente no trabalho de higienização, de trabalhar a circulação com óleo de hortelã e pimenta, tá? E todas as argilas vão ter esses determinados compostos. Então, eu vou aqui ler um pouquinho, né? O que cada um desses compostos fazem. Então, olha que legal, o silício, ele é responsável pelo aumento de colágeno, tem ação regeneradora e reestruturante da pele e ajuda a trabalhar os tecidos para essa determinada flacidez tissular. Titânio aumenta a resistência imunológica. Cálcio atua na flacidez. Magnésio, ele atua no tônus vascular. Ele é ideal para o metabolismo de cálcio, que impede o envelhecimento precoce. Tem o manganês, que ele trabalha junto com a coenzima 10 e para a absorção de todos os nutrientes. O ferro tem a ação sedativa do sistema nervoso, transporta mais oxigênio para as células do organismo. O enxofre, que ele é antimicrobiano e antifúngico, alumínio antiinflamatório. Cobre, ele favorece a síntese da hemoglobina. Então, são vários e vários compostos que a argila tem, né? Então, quando a gente vai trabalhar a argila, a gente tem que lembrar, ela faz um trabalho de absorção, capaz de absorver substâncias. Daí, a sua substância, a sua capacidade de absorver água e, consequentemente, fazer essa redução dos edemas. Então, é essa capacidade de absorção. Aí, ela tem a liberação, liberar elementos que fazem parte dessa constituição. Então, eu falei dos óleos elementos e de todos esses ativos, que cada argila em específico vai ter um percentual. Por isso, é que a ação farmacológica é uma e também a cor, a forma como se ela apresenta é outra. E tem o trabalho de adsorção, que é a fixação de moléculas. Então, vamos falar assim, olha, a argila da Amazônia, ela tem uma ação regeneradora, tem uma ação hidratante e antioxidante. Ou seja, vai fazer esse trabalho anti-aging. E ela auxilia muito para essa desintoxicação. A argila cacau, ela é renovadora, tem sora hidratante, excelente para peles maduras. A argila branca, que eu adoro para peles mais sensíveis, ela vai ajudar, sendo purificante, clareadora e anti-inflamatória também. E a argila amarela, ela vai ser tensora, hidratante e anti-inflamatória. Então, as argilas são produtos que nós devemos ter. Se não dá para ter todas, escolha uma. Então, eu estou deixando aqui a minha preferência, que é da Amazônia, que eu consigo trabalhar com várias patologias. E aí, é muito interessante, a gente está fazendo um trabalho das argilas com chá. Se a gente pensar que um chá de camomila, ele vai ser calmante. Então, com argila branca, ele é maravilhoso. E aí, você agrega uma gotinha do óleo de lavanda. Se você pensar em um chá verde, que ele vai ter uma série de substâncias antioxidantes e que vai ser legal, você também está usando com argila vermelha ou argila da Amazônia. E num tratamento corporal, você pode agregar o óleo de alecrim, você pode usar o óleo de eucalipto. Então, para cada colher de sopa da argila pronta, pensem sempre em duas gotas. Se eu for usar umas três, quatro colheres, que aí eu misturei a argila, o pó seco com o chá, deve dar umas quatro, cinco colheres. Eu vou usar umas dez gotas. E eu posso aplicar com luva, eu posso aplicar na mão, não precisa deixar uma camada muito grossa. E você pode cobrir com esse tecido de TNT na sua maca, se você quiser colocar embaixo um plástico, né? E depois fechar com esse lençol de TNT. Se você tiver um plástico mais longo na lateral da maca, você pode cobrir e coloca uma manta. E deixa lá por uns 20, 30 minutos. No corpo, a argila não vai secar tanto. E por ela estar uma camada fininha, é muito fácil você retirar, não faz esse trabalho, com fraldas. Eu falo de fraldas de tecido, então eu tenho um bowl, uma bacia um pouco maior. E eu vou umedecendo com a bacia e vou retirando sempre da parte superior para a parte inferior. E aí você vai passando e vai limpando, troca a água e vai fazendo esse trabalho. Você pode usar a amarela, então, para edema, a cacau para revitalizar a pele e para acelerar o metabolismo. A argila da Amazônia para desintoxicar e a branca, se você tiver com uma pele mais sensível, tá? E nós escolheremos óleos essenciais de acordo com cada atuação farmacológica que eu quero das argilas. Então, lembrem-se, pessoas, argila é uma terra, mas ela é trabalhada, ela é retirada todos os micro-organismos e ela está pronta para nós utilizarmos em terapia capilar, facial, corporal. E também aí nós faríamos um pouquinho mais grossa para dores musculares em determinados locais. Por exemplo, eu tenho artrite psoriática, apesar que eu faço uma dieta anti-inflamatória e não tenho dores. Mas vamos supor que eu comi uma pizza e tomei um copinho de chope ou de cerveja e no dia seguinte eu esteja um pouco mais edematosa. Eu vou fazer essa pasta de argila, eu gosto muito da argila da Amazônia, e aí eu vou misturar, por exemplo, o óleo de alecrim. Então, eu coloco umas seis gotas e vou fazer a aplicação nas mãos. O ideal é você fazer a aplicação aqui até o cotovelo, ela vai ajudar a desintoxicar e receber o óleo de alecrim para tirar as dores e as toxinas. No cabelo é legal a gente fazer uma aplicação, pelo menos não em tratamento, se fosse tratamento seria uma vez por semana. E quando é um tratamento de alopecia, a gente primeiro mês usa duas vezes por semana, depois do segundo mês a gente vai usar uma vez por semana, depois vai passar para uma vez por mês e aí vai fazendo só manutenção. Então, no cabelo é muito legal, eu faço uma aplicação uma vez a cada 15 dias para limpar o meu couro cabeludo e crescer. Eu estou adorando meu cabelo mais compridinho. No rosto, eu gosto muito de tratar para clareamento e para deixar a pele com tônus, tirar essa intoxicação, que muitas vezes a gente vai se alimentando de um modo não tão correto, ou bebe um vinho ou uma caipirinha. Então, eu gosto de fazer pelo menos uma vez por semana. E no corpo, eu em casa, é meio trabalhoso, mas assim, eu tenho um plástico, eu ponho na minha cama, aí eu ponho uma toalha que eu tenho daquelas mais velhinhas, e eu tenho um pincel que é meu, apesar da vigilância sanitária em clínicas e nos espaços elas não deixarem usar, aqui eu uso maiorzinho. Eu sento, passo aqui na minha parte da frente, passo onde eu alcanço das minhas costas, passo no abdômen, as minhas pernas dobradas, eu passo na parte posterior e depois na anterior, e aí fecho e fico lá, deitadinha, uns 20, 30 minutos. E aí, basicamente, eu levanto, faço um pouquinho de sujeirinha até ir para o banheiro, mas aí eu tomo um banho. Outra coisa, gente, não joguem o resto de argila em canos, tá? Porque aí acaba ficando, entupindo, porque a argila é terra. Então, tudo que sobra, como eu moro num local que eu tenho a possibilidade de ter um jardim enorme, eu levo do lado esse resto de argila que sobrou e que eu não uso, eu devolvo para a terra, porque tem a água, a argila e o óleo essencial. E a toalhinha, tudo que sujou, depois eu limpo, passo um pano e a toalha ponho para lavar, né? Mas é muito gostoso, depois que você faz essa aplicação, a sensação que você sente de leveza. Então, eu espero ter passado um pouco dessas informações das argilas. Se vocês quiserem saber um pouco mais, lá no site da Baisâmia consta todas as cores, conta as aplicabilidades e vocês têm condição de ver o que essas argilas podem fazer com essas informações que eu deixei agora para vocês. Um beijo muito grande e até a próxima vez. Tchau!